As vítimas são contactadas através de ligações telefônicas pela empresa que já possui os dados pessoais e o valor do empréstimo consignado e oferece uma mudança de instituição de financiamento sob a alegação que o juro seria menor. Entretanto, se trata de um golpe, pois o consumidor contrai o novo empréstimo em instituição financeira diferente, é obrigado a repassar o valor recebido desse segundo financiamento às contas indicadas pela empresa que alega que vai efetuar o pagamento mensal do primeiro empréstimo. Contudo, a empresa deixa de efetuar esses pagamentos, deixa de repassar mensalmente ao consumidor esse valor e o consumidor passa a assumir as dívidas contraídas nesses dois pensamentos. As pessoas devem nos confiar de propostas muito vantajosas e também verificar se as empresas prestadoras de serviço e consultoria, se elas são credenciadas junto ao Banco Central e à Comissão de Valores Novidades.